Fala galera aqui, Ken! Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e nesse vídeo irei mostrar aqui para vocês todas as mudanças que tiveram no mapa aí na atualização de ontem, né? Da semana 7 aí dessa temporada 4 no Fortnite Battle Royale tiveram muitas mudanças ontem na atualização, então estarei mostrando aqui para vocês nesse videozinho aqui, beleza? Bom, começando aqui pelas principais mudanças as mais nítidas que geral deve ter percebido, começando aqui pelo campo de futebol, né? Um novo local foi adicionado no mapa, que é um campo de futebol que fica lá próximo aí de Parque Agradável fica lá no norte do mapa, é um campo bem grande, né? Bem nítido, dá para ver já no mapa e com certeza uma referência à Copa do Mundo, né? Que daqui a alguns dias estará começando, né? Quem está ansioso, eu estou! E também para possíveis novas missões aí do passe de batalha, certo? E no campo de futebol tem em torno aí de 4 baús, né? Então é um lugar para você cair eu com seu esquadrão acho difícil, né? Porque não tem muito loot para esquadrão mas numa partida solo é um lugar bem tranquilo de cair, ok? Bom, a segunda mudança que teve no mapa foi as rampas aí na montanha bem do lado daquele campo de futebol antigo, né? Não o novo, aquele campinho de futebol coberto e tudo mais então tem aquela montanha bem alta e nessa montanha foi adicionado várias rampas aí eu não sei por que essas rampas, é claro que a gente vai descobrir no futuro do jogo provavelmente será para futuras missões do passe de batalha e com certeza tem alguma referência aos carrinhos de compras, né? que você pode aí, talvez, estar usando nessas rampas e falando nos carrinhos de compras, eles foram removidos aí do jogo temporariamente por causa de alguns bugs, né? Eu até fiz um vídeo aqui falando de um bug do carrinho talvez até foi por causa disso, né? Vai saber mas enfim, a outra mudança que Geraldo deve ter percebido foi na cratera empoeirada, mano que agora eles adicionaram mais árvores lá muitas árvores estão já na cratera então no final da temporada eu creio vai ter somente a vegetação ali mas enfim, aos poucos estão reflorestando essa área ali e também tem o meteoro principal ali na cratera empoeirada, né? que agora se você for lá o meteoro já está aberto e dentro dele tem o que? tem uma cápsula que também foi aberta e dentro dessa cápsula, para quem viu o meu vídeo de ontem deve saber que tem esse carinha ali, né? que essa imagem foi vazada aí dentro dos arquivos do jogo e é muito certo, né? que seja essa skin, esse personagem que estava dentro da cápsula, ok? digamos que não é um monstro porém, vocês podem ver que depois ali do meteoro ele destruiu uma parede e tem alguns carros jogados, capotados, né? ou seja, esse maluco aí é brabo é forte, mano, é forte e já saiu destruindo o helicóptero também o cara saiu brabíssimo, né, mano? ali no meteoro o cara está invocadaço e no lugar mais famoso aí do mapa, né? torres tortas, onde geral caem toda a partida lá no lugar da cratera onde ela foi coberta agora tem uma máquina de demolição, né? que tem aquela bola que vai destruir tudo e provavelmente irá destruir o resto do prédio que está parcialmente quebrado ali, né? ou até mesmo destruir outra coisa, né? vai saber mas é muito provável que seja somente esse prédio que está parcialmente destruído e agora eu vou falar aqui de algumas mudanças que tiveram no mapa que pode ser que muita gente não tenha percebido porém, são mudanças extremamente importantes aí de acordo com a linha histórica aí do jogo digamos assim primeiramente, começar aqui falando da cratera lá na prisão então, essa cratera foi praticamente toda coberta já pelos caminhões ali e tudo mais e os caminhões que retiraram as pedras pulo que estavam dentro desse buraco estão saindo da prisão e o que eu achei engraçado é que diferente de outras crateras como foi o exemplo lá de torres tortas que já faz algumas semanas tem um caminhão bem diferenciado aí saindo da prisão, né? digamos que ele é um caminhão extra porque em torres tortas tinha somente os caminhões tirando as pedras pulo e as outras pedras maiores não tinha esse caminhão grandão ali fechado, né? eu entrei dentro dessa parada fechada porém, né? obviamente que no replay não tem nada dentro, né? só que eu não sei será que é alguma coisa misteriosa? eu não sei, mano eu não sei, né? fica no ar e falando em torres tortas aqueles caminhões que saíram de torres tortas há umas 3 semanas atrás que estavam naquele campo de futebol próximo aí de torres tortas agora estão em margens snobs sim, estão em margens snobs todos aqueles caminhões os carros também ainda carregando as pedras pulo no replay não aparecem as pedras pulo em cima desse caminhão mas tem, beleza? é porque é um bug do replay mesmo e bem próximo aí de margens snobs tem a base dos vilões e agora dentro da base dos vilões numa piscina embaixo tem o que? tem pedras pulo tem várias pedras pulo ali eu não sei, né? tudo tá se encaixando numa história mano, é muito bacana ver essa mudança semanal aí praticamente no mapa, né? construindo uma linha histórica dentro do jogo isso eu gostei bastante e ainda continuando falando aqui das crateras aquela cratera que tinha em bobinas traiçoeiras que foi coberta umas duas semanas atrás que tinham os caminhões saindo então, agora esses caminhões estão perto aí de terras anárquicas bem do lado aí de terras anárquicas são os mesmos caminhões que estavam em bobinas o engraçado é que a parte que liga bobinas e terras anárquicas é aquela ponte e a ponte aí foi consertada para a passagem dos caminhões mano, muito da hora eu achei isso muito show porque tipo, eles pensaram em tudo, né? em consertar a ponte pros caminhões passarem e engraçado é que os caminhões estão indo em direção do oeste do mapa e se vocês pararem para pensar os caminhões que estão lá em margem de snob eles podem estar indo até o cruzamento da sucata, né? porque eles estão seguindo aí a rua que tem, né? no mapa e os caminhões de terras anárquicas também tem esse caminho aí de terras até lá o cruzamento da sucata, né? o da prisão já fica bem longe então não tem muito o que falar e também falando de outra cratera aqui falando da cratera de Campos Fatais ela também foi praticamente toda coberta ainda tem os caminhões ali colocando concreto mas os caminhões que estão levando as pedras pulo eles estão na ponte de metal, mano a única ponte de metal que tem no jogo enfim, essa ponte ela era mais quebrada antigamente agora, já que os carros e os caminhões estão aí ela está mais consertada, né? de um lado está consertada do outro está quebrada e esses caminhões e os carros também estão indo em direção ao oeste também eu não sei se daqui a uma semana vão atualizar novamente os caminhões, né? o movimento deles se eles estarão mais próximos aí da sucata, talvez? eu não sei, né? mas provavelmente terá alguma mudança lá no oeste talvez até na próxima temporada, né? quem sabe? e a última cratera é uma que fica aí próxima aí de Via do Varejo que tem alguns caminhões saindo já dessa cratera tipo, já acabaram todos os serviços e estão saindo e indo embora assim como todas outras crateras então aquelas crateras menores que estão espalhadas pelo mapa todas praticamente já aconteceu alguma coisa e estão, digamos que sendo finalizadas pelos agentes secretos não sei, né? pelos carros que estão levando aí as pedras pulo e a última mudança que eu percebi no mapa foi lá em Bobinas Traiçoeiras onde tem o cartaz dos filmes, né? porque pra quem não sabe Bobinas Traiçoeiras é um drive-in, né? aquela parada onde você assiste o filme no carro tá ligado? é como se fosse um cinema com carro não tem, acho que não sei se tem no Brasil mas eu nunca vi é bem famoso lá nos Estados Unidos, né? pra fora do Brasil enfim lá tem o cartaz de filmes, né? e esses filmes foram atualizados na atualização de ontem um deles se chama The Beautiful Game o outro Nothing But Net e o terceiro Mirror of Lies eu não sei se o nome desses filmes tem alguma coisa a ver com a história que está acontecendo dentro do jogo mas, né? se eles estão mudando ali os filmes provavelmente tem alguma coisa relacionada, tá ligado? porque eles não iam ficar mudando sei lá, do nada acho que tem alguma coisa a ver também mas não sei, né? então é isso, mano essas foram as mudanças que eu percebi que tiveram na atualização de ontem, né? do patch 4.4 muitas mudanças no mapa as principais, na minha opinião foram as mudanças aí das crateras menores onde os caminhões estão saindo e todos eles indo em direção ao oeste do mapa, mano e eu acho que terá alguma coisa no oeste do mapa talvez lá no Sulcata na quinta temporada ou até mesmo no final dessa quarta comente aí embaixo o que você achou aí dessas mudanças no mapa qual a sua opinião a sua teoria, né? a respeito dessa história que está acontecendo aí dentro do jogo eu estou muito ansioso para saber o que vai acontecer porque tem muita coisa rolando muita parada louca e isso acaba deixando todos os jogadores ansiosos, né, mano? e se você notou alguma diferença no mapa que eu não coloquei no vídeo por favor, comente aí embaixo mas enfim essas foram todas mudanças que eu realmente percebi eu até olhei direitinho em todo canto do mapa e foram todas que eu percebi, ok, mano? enfim, se você gostou do vídeo deixe seu like não custa nada ele me ajudou demais beleza, galera? então isso, mano manda para aquele seu amigo também que é curioso para saber quais mudanças tiveram no mapa tudo o que está acontecendo aí na história, né? dentro do joguinho que ele vai gostar eu tenho certeza disso então é isso, galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui! e aí tchau 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 tchau